Hoje estamos vivendo um momento ímpar e muito importante para a Igreja do Brasil. Este ano a Igreja comemora 50 anos da implantação da Pastoral do Dízimo Brasil. E o dízimo é de suma importância para a nossa Igreja, para as comunidades, porque o dízimo é o combustível que possibilita com que as nossas comunidades, as nossas paróquias, realizem sua missão evangelizadora, sua missão missionária e sua missão caritativa. Por isso, esta celebração, além de evidenciar tudo isso, também é uma homenagem a todos que contribuem com o dízimo e todos que formam a Pastoral do Dízimo, principalmente os agentes de Pastoral. Aqueles que já passaram pela Pastoral, os que estão hoje e os que ainda virão. Que todos sejam abençoados com chuva de bênçãos, que é a promessa de Deus na nossa vida. Amém. Eu sou dizimista, eu sou. Você dizimista, vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou. Você dizimista, vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor.